Bom dia, pessoal! Estamos aqui com a competência 5, nosso penúltimo vídeo da série Redação para o Enem, nossa oficina. Lembrar vocês que nós vamos usar muitos exemplos aqui que foram escritos na íntegra, ou seja, vamos focar no que eu quero mostrar com relação à competência 5, porque há desvios gramaticais, de convenções de escrita também, mas isso é referente à competência 1. Então, a gente vai mostrar exemplos que têm assertivas com relação à competência 5, mas tem problemas em outra competência. Então, só para ficar avisado. E o que a competência 5 trabalha? Ela vai focar na parte de elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, que respeite os direitos humanos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Quem não sabe o que são os direitos humanos, precisa pesquisar, porque é mais do que você xingar ou ofender alguém. Às vezes a pessoa está ferindo os direitos humanos, mesmo sem ter noção daquilo, tá? Aí você pode zerar essa competência, porque agora você não perde toda a redação. Você zera a competência 5, mas são 200 pontos muito necessários, né? Para que complete sua nota, que você consiga uma nota mais alta. Certo? Então, vamos continuar aqui, tá? Então, isso que diferencia o ENEM dos outros concursos, porque ele vai exigir essa elaboração de proposta. O tema que o ENEM dá é geralmente um problema, tá? De ordem social. Então, a pessoa não pode dizer que ela não sabe sobre o que escrever. O que que eu aconselho? Assim que a pessoa escrever a tese, né? Ela vê o tema, vai fazer a tempestade de ideias e tudo, e depois ela vai pensar. O que... Qual a minha opinião sobre isso? Nesse momento, ela vai, né, ter um outro problema, que é um viés, como a gente mostrou, né, no nosso vídeo. É um viés do problema maior, que é o tema. E ela vai ter que tomar uma posição com relação àquilo. Depois que ela faz isso, ela já tem que imediatamente pensar lá na conclusão, que é o espaço onde vai ficar a competência 5, tá? Vai ser analisada a competência 5, de modo geral, fica na parte da conclusão. Né? Com o texto ser bem organizado e tudo, a pessoa tem que saber que lá no finalzinho que vai ficar essa parte. Aí, ela precisa já diretamente pensar nisso. Por quê? Se ela faz todos os outros trabalhos, né, desenvolver os argumentos, né, colocar lá a fundamentação teórica, vai pensar na questão dos conectivos, né, quando nós falamos nas aulas passadas, aí chega lá no final e percebe, nossa, mas eu não sei resolver isso. Eu não sei o que eu vou sugerir pra resolver esse problema. Então, você perdeu todo esse tempo. Então, assim que você cria a sua tese, você já vai pensar, mas como eu posso resolver isso? Quem vai resolver isso? Como essa pessoa vai fazer isso? Tá ok? Então, olha só. O que que o Enem vai exigir de você, né? Ele vai querer que você lembre da nossa Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa ALDB, tá? Porque a pessoa que tá se formando no ensino médio, ela tem que ter o pleno desenvolvimento, né, da sua cidadania. Ela tem que entender o que é ser um cidadão. Ser um cidadão é você saber intervir nos problemas do local que você mora, tá bom? Então, o que que nós temos aqui, né? Essa competência vai determinar se a pessoa sabe fazer, né, essa intervenção de acordo, né, respeitando os direitos humanos. E também, a gente vai ter que pensar que ela vai solicitar que você, nessa prova, né, vai demonstrar uma forma de como atuar na sociedade com responsabilidade. Assim, né, ela vai verificar essa forma pra ver se ao longo da sua formação você consegue, né, propor algo, né, que resolva problemas de ordem social, ordem científica, cultural ou política, sempre sem ferir os direitos humanos. Eu vou falar todo o tempo essa questão aqui, tá certo? A sua proposta, ela tem que apresentar cinco elementos básicos, tá? A ação, o que que vai ser feito, o agente, quem irá fazer, o modo meio, como vai ser feito isso, tá? O efeito que isso vai trazer pra sociedade em geral, e um detalhamento, tá? Que você vai explicar melhor um dos quatro itens anteriores, certo? Então, a gente tem que entender que a competência cinco, ela vai ter um diálogo com a competência dois e com a competência três, tá? Porque a proposta da sua, né, de intervenção do problema, ela tem que se relacionar com o tema, tá? Então, como eu falei, por isso que durante o rascunho, assim que você criar a sua tese, você já tem que pensar na proposta de intervenção, tá? E você tem que lembrar o seguinte, que a proposta de intervenção vai variar, vai variar de acordo com o tema. Então, não adianta você ficar querendo gravar a proposta, chegar lá, colocar aquilo pronto, sem que tenha a ver com o tema e com o que você discutiu dentro dos seus argumentos, tá certo? Então, essa parte vai aparecer pra ver se tá tudo interligado através do seu projeto de texto, que nós já comentamos nos vídeos anteriores, tá? Que você vai organizar ali dentro do seu rascunho também. E, obviamente, esse projeto de texto vai compreender também a sua conclusão, a sua proposta de intervenção. Então, olha só, vamos focar essa parte aqui, tá? Que tá dizendo da questão dos direitos humanos, porque se as redações desrespeitarem esses direitos, tá? Que foram afirmados na Constituição da República Federativa do Brasil, vão ficar com zero nessa competência, tá? E também tem outras diretrizes que seguem isso, né? As da Educação dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da ONU e a Declaração de Durban, tá bom? Então, quem não sabe o que são essas coisas, deixei aqui explicadinho direitinho, tá? Pra que vocês possam ler, tá certo? Olha, o que são as diretrizes para a Educação em Direitos Humanos, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu não lerei para que o nosso vídeo não fique muito longo, mas você precisa ler isso aqui, saber o que significa e saber, né, também o que é ferir os direitos humanos, como eu falei com vocês, tá certo? E nós temos aqui, ó, a Carta da ONU, que seria isso, e a Declaração de Durban, tá certo? É importante que você tenha consciência do que significam essas coisas, inclusive você pode usar como fundamentação teórica, tá? na hora que você for ali escrever sua conclusão, tá? Afirmar ali o que você está querendo dizer, tá? Lembrando que o espaço da fundamentação teórica fica nos argumentos, mas nada impede que você mostre seus conhecimentos com relação às bases dos direitos humanos, tá? E outra, pessoal, olha só, isso aqui é importantíssimo, tá? Esses comportamentos que ferem os direitos humanos são crimes de acordo com o nosso Código Penal Brasileiro, tá? Então a pessoa não pode esquecer disso, tá certo? Então, para avaliar, né, essa questão, a gente fica pautado, né, no artigo 3º da Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012, tá? O qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Então todas essas aqui, ó, são as diretrizes, tá? Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, com relação que o Brasil é um país laico, nós não temos uma religião oficial, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então se você faz algo na sua proposta que vá de encontro, né, tudo isso com o que foi dito aqui, né, é contra tudo isso aqui, você está ferindo os direitos humanos. Por isso que eu falei, preste atenção nas aulas de Sociologia, Filosofia, tá? Estude por sua conta também o que é exatamente direitos humanos. Certo? Então a gente tem aqui, né, com relação ao tema proposto de 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, olha o que foi considerado desde respeito aos direitos humanos. Isso aqui foram tirados de redações reais, que fizeram essa questão de ferir os direitos humanos. Isso aqui está no material público do Guia do Participante Enem 2018, 18 não, 2019, é sempre no ano seguinte, tá? Que comenta as redações do ano anterior. Então nós temos aqui, ó, as que incentivavam tortura e cárcere privado, há pessoas que faziam uso do controle de dados para manipulação, que promoviam censura e vigilância em massa, as pessoas que impediam a liberdade de acesso à informação e comunicação de qualquer pessoa ou grupo e a que negava os direitos humanos a qualquer pessoa. Então, para você ver, o tema que está falando em relação ao acesso, né, e manipulação dos dados na internet, se alguém lá na proposta de intervenção falasse que a pessoa deveria ter negado, né, de acessar a internet, isso estaria ferindo os direitos humanos e ela perderia os 200 pontos dentro da competência. Mesmo que tivesse tudinho, todos os cinco elementos, mas se ferir os direitos humanos, e detalhe, não é só na conclusão. Se a pessoa ferir os direitos humanos em qualquer parte da redação, não importa se a introdução, não importa se são nos argumentos, tá? Ou na própria conclusão, ela vai ser penalizada em 200 pontos, dentro da parte da competência 5, tá bom? Então, vamos ver aqui os exemplos na íntegra, tá? Para reduzir essa manipulação, em determinados locais, deveriam ser cotados qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. O outro exemplo. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve-se fiscalizar antes da publicação e caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com um ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou ninguém através da internet. Então, aqui está cerceando o direito da pessoa de ter comunicação e também privação da liberdade. Quem só pode fazer isso? Ai, professora, mas eu não posso propor isso a partir do momento que você dê as autoridades o que é o poder delas de fazer essa punição. Então, você poderia sugerir as autoridades devem criar leis por força policial que faça isso, 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 isso. Tá certo? Mas, mesmo assim, tem que ter cuidado com relação a ferir os direitos humanos. O item 3 aqui. Temos que aprimorar uma lei pois que publicar notícias fake será preso ou taxado com multas recisórias e também será excluído da sociedade. O quarto. Uma solução para o problema desculpa. É privar a internet para pessoas leigas e analfabetas e se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Olha só a gravidade, né? No Brasil, as leis são frágeis. Deveriam ser mais rigorosas. Punir pessoas que fazem mal para as outras. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos. Temos aqui, então, pessoal, o que é definitivamente a proposta de intervenção que a gente fala isso, tá? Significa que você precisa, né, ter uma iniciativa na sua redação, lá na sua parte da conclusão. Uma iniciativa que minimamente resolva o problema que você colocou lá na sua tese e que é uma subparte, né, do tema dado pela prova, tá certo? Então, nós já comentamos aqui que o Enem, ele geralmente vai te cobrar, né, que você resolva problemas de ordem social um pouco, né, um tanto de difícil solução. Mas a pessoa que está acostumada com as aulas de sociologia, geografia, filosofia, que vê ali os problemas humanos, os problemas sociais, ela vai conseguir, sim, ter ótimas ideias para colocar na proposta de intervenção. Então, como se identifica essa proposta, tá? Então, você precisa ficar atento que você vai mostrar na sua tese um problema e é esse problema que você vai resolver, tá bom? E você vai escrever estruturas que vai evidenciar esse caráter interventivo. Como assim estruturas, né? O desejo realmente de solucionar o problema. Você vai usar o verbo modalizador, tá? Dever, tá? É importante. Ou então, é preciso, deve ser feito, tá certo? Então, não esqueçam disso. São esses marcadores que vai dizer que você está inicializando, inicializando, iniciando, iniciando a sua redação, tá? Então, vamos lá. Nós temos uma estrutura aqui como exemplo que é o seguinte. O poder legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados. Isso não é proposta. É apenas uma constatação de algo que já existe, tá? Não esquece disso. Diferente, né? De eu escrever. O poder legislativo deve propor uma nova regulamentação do uso de dados. Perceberam a diferença, pessoal? Tá bom? Então, é... Você precisa escrever estruturas que expresse realmente seu desejo de intervir naquela realidade que você discutiu durante seu texto, tá? Não pode ser constatação, tá? E nem reproduzir algo que já existe. Tem que ser algo que é do participante esse desejo. Ah, mas como assim? Não pode ser algo que já existe? Poder até sim, mas como a gente falou lá do poder legislativo, não foi você que propôs. Isso é algo que já foi criado pelo poder legislativo, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, uma proposta para a gente observar, tá? Deixa eu voltar aqui. Ficou muito lá em cima. Aqui. Olha essa. Conforme o marco civil da internet de 2014, quem não sabe o que é esse marco civil, pesquisa. Algumas pesquisas eu coloquei lá no final do último vídeo da gente, tá? Mas pesquisa o que seria isso. A liberdade deve ser preservada no ambiente da web. E de acordo com o pensamento de Thomas Hobbes, o Estado deve garantir o bem-estar de todos. Então, isso aqui são apenas fatos. Não tem uma proposta do participante, tá? E outra coisa que a pessoa precisa observar é o local onde vai ficar essa proposta. Na sua conclusão, tá? Preferencialmente na conclusão. porque quando a pessoa faz isso, coloca cada elemento na parte correta, ela tá mostrando que ela sabe fazer aquele projeto de texto que nós já comentamos nos vídeos anteriores, tá bom? Então, os cinco elementos são esses. A ação, que é o elemento essencial, que vai auxiliar na identificação da proposta, a qual se relaciona o agente, indicado para executar essa ação, o modo meio de execução e seu efeito pretendido ou alcançado. E um detalhamento dos elementos anteriores, tá? Vou repetir bastante esses cinco elementos para que você grave, tá? Então, pessoal, a proposta de intervenção muito bem elaborada, de forma detalhada, é aquela que vai apresentar os cinco elementos. Se você não faz, né, ou só coloca três, ou realmente não faz sua proposta, a gente vai dizer que a sua conclusão foi vaga, tá? É uma das mais fáceis de se pontuar a competência cinco, porém, é uma das que as pessoas quase não pontuam. Por quê? Não deixa espaço para fazer a conclusão, Gasta todas as linhas lá, toda a vida na introdução, toda a vida no desenvolvimento, tem que deixar um espaço considerável para a sua conclusão, tá certo? Outra coisa também, cinco linhas, no mínimo, não esqueçam disso, cada parágrafo, no mínimo, cinco linhas, tá? Não esqueçam. E se deixa espaço, não faz a conclusão exigida do Enem com os cinco elementos, então tem vários problemas que você não irá cometer, porque agora você sabe o que precisa ser colocado lá, tá certo? Então, outra coisa importantíssima, tá? Cada elemento vai ser contado só uma vez, então são cinco elementos para dividir para 200 pontos, então cada elemento vai ser contado só uma vez. Se você colocar dois agentes, não importa, vai ser comentado um. Se você colocar três ações, vai ser contado para a sua nota apenas uma ação. Não esqueça disso para que você não fique escrevendo um monte de coisa desnecessária. Cuidado com o tempo que você tem para fazer sua redação, você só tem uma hora para conseguir fazer isso e dar conta do restante da prova, tá? Então, vamos tratar aqui agora da ação, tá? Que é o elemento que diz respeito, né? A prática apontada como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema, né? E mais especificamente por sua tese. Então, é a partir da ação, né? Que a gente vai reconhecer a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado e que os demais elementos se organizam. O que vai ser feito? Aí eu penso, tá? Eu quero que seja feito isso. Tá? Agora, quem é que vai fazer isso? Você está vendo que o agente vai ser relacionado à ação? Eu particularmente gosto de começar pelo agente, mas é recomendado que a pessoa comece pela ação. Agora, fica a seu critério. Não importa, tá? Com qual você vai começar. Pode começar pelo efeito, isso fica a critério seu. Porém, para que você consiga perceber que tem todos os elementos, comece pela ação ou pelo agente, tá? Que todos os outros vão ficar mais fáceis para que você perceba. A pergunta que deve ser, né, respondida a fim da pessoa identificar se realmente ela fez a ação ali. O que deve ser feito? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de ações. Tá? Lembrando que aqui os erros foram mantidos, os problemas das outras competências, nós não estamos analisando isso, vamos analisar a questão da proposta, tá? Então, o primeiro item aqui. Portanto, o governo federal deve criar, tá? Olha o modalizador aqui. Mecanismos de proteção para as pessoas enganjadas no ambiente digital. Não lerei o restante, vamos focar somente a ação, tá? O item 2. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Terceiro, é importante haver uma conscientização do processo de propagação do algoritmo. Lembrando que evita colocar como proposta essa parte aqui da conscientização, tá? porque não são em todos os temas, tá? Você pode verificar olhando o guia do participante, né? Dos anos anteriores, né? Para a redação, que não são todos os temas que vão considerar essa questão da conscientização como ação, como elemento válido, tá? Em vários outros concursos foi considerado elemento nulo essa questão da conscientização, então não usa. Não usa conscientização. tem várias outras coisas que você pode fazer, tá? Mas não usa conscientização como ação, tá ok? Uma dica aí para vocês, tá? E o quarto exemplo aqui, é importante o usuário da internet estar formado do senso crítico. Então, estão vendo várias possibilidades que você tem para fazer sua ação, tá? A partir do momento que você sabe qual o problema, você sabe como fazer para resolver aquilo, tá? Então, como eu já falei, a ação vai equivaler a um elemento válido, tá? Só vai ser contada uma vez, tá? E você tem que ter cuidado que quando a ação ela vai se distanciar dessa questão, né, de resolução, ela vai ser contabilizada como elemento nulo, tá? Pois vai se tratar uma ação normalmente pouco interventiva, muito genérica ou vaga, então você tem que ser bastante preciso, tá certo? Por isso que eu falei com vocês que esqueça essa questão de se conscientizar como ação porque você pode perder esse elemento aqui dependendo do tema do Enem, tá? não arrisque, esqueça conscientizar como a questão de ação. Eu, inclusive, quando o meu aluno coloca isso nas redações que ele faz, eu não considero, tá? Porque ele tem que entender que não vai servir para todos os temas, então eu não quero que ele grave aquilo, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos de ações que foram genéricas, né, muito vagas, tá certo? Olha, vamos observar aqui, primeiro exemplo, infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato, tá? Que obstáculo? Né? Tá tão vago, você não consegue retomar o que ele está querendo dizer, tá? Obstáculos, problemas, tudo que ele citou, tá? Mas ele tem que retomar, né, parte do que ele disse lá na conclusão para saber exatamente o que ele está se referindo. Segundo aqui, portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Tá? Que medidas? Você tem que dizer, você tem que dizer, essa é a função dessa competência 5, tá? Você não pode deixar isso genérico dessa maneira. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida. Qual medida? Você não falou também. Entendeu? Então, aqui foram exemplos de ações que foram consideradas elemento nulo. Não vão pontuar, tá? Nessa parte. Então, pessoal, como eu coloquei, né, para vocês, tá aqui, ó, não use como ação, deve se conscientizar, pôr a mão na consciência, se esqueçam essa parte aí para colocar como uma ação, tá bom? Então, atenção, o caráter de nulidade não vai se aplicar ao modo meio, nem ao efeito, nem ao detalhamento. Então, só existem ações nulas e agentes nulos, que eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês não cometam esse erro na redação de vocês, tá? Agora, vamos tratar do agente, tá? O agente é o elemento que vai identificar o ator social apontado para executar a ação, tá? Que a pessoa propôs. Então, para a gente determinar o agente, né, você vai considerar o problema abordado do tema sobre o qual você quer resolver, tá? E a ação que você já tinha colocado ali, tá certo? Então, não faz sentido você colocar uma ação em um agente que não tem como, né, se mobilizar com relação ao que você colocou como ação, tá? Então, esses atores sociais, esses agentes, vocês vão variar de acordo com o tema, né, do Enem daquele ano, de acordo com a tese que você escolhe para defender, mas eles são enquadrados geralmente nesses níveis aqui, nível individual, né, o cidadão, nível familiar, a família precisa, né, nível comunitário, né, aí você tem associação de moradores, enfim, tem a questão social, política, governamental e também mundial. Então, independente, né, de qual esfera que você escolhe aqui o seu agente, ele precisa estar relacionado com a ação que você propôs, não esqueça disso, tá? A pergunta que você vai responder para identificar o agente da ação que você colocou lá é, quem executa? Quem vai fazer isso? Tá bom? Então, a gente vai destacar aqui que o agente não é necessariamente, né, o sujeiro da oração gramatical e nem o agente da voz passiva, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a questão formalmente gramatical, tá certo? É importante que você observe a função sintática, tá, dos elementos, é mais importante do que isso é você prestar atenção no sentido na hora que você for escrever, para você relacionar corretamente a ação a quem irá executar aquela ação, tá? Algumas vezes, inclusive, o agente e a ação podem estar em períodos diferentes, lá dentro do seu parágrafo de conclusão. Então, vamos ver alguns exemplos de como o agente pode aparecer dentro do seu texto, tá? Então, nós temos aqui os provedores de conteúdo, então, esse é o agente, tá? Já que a gente está pegando a redação do Enem 2018, tá? Que está tratando da questão da internet, né, do controle de dados, enfim, então, ele colocou os provedores de conteúdo, aí ele continua, depois você lê com calma o restante aqui, para que a gente ganhe tempo, eu não ficarei lendo toda essa parte, no vídeo vai ficar mais longo, tá? Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida por órgãos competentes, tá? Então, quem é o agente aqui? Órgãos competentes, mais, mas aí eu colocaria, né, órgãos competentes relacionados à questão da informática, por quê? Para que não deixe vago, como eu já falei com vocês, quanto mais explicar, melhor, tá? O 3, né, aqui ele coloca o Estado em parceria com as escolas, então, nós temos dois agentes aqui, e lembrando que cada elemento vai ser computado só uma vez, tá certo? Mas você pode escrever, se você achar que convém para a sua proposta, não tem problema, escreva, vai servir ali para a questão da coesão e coerência da sua proposta, tá? Mas só vai ser pontuado uma vez. E o item 4 aqui, ó, portanto, nós temos que, essa parte aqui também, é o que eu vou falar com vocês, evitem, tá, de primeira pessoa, tanto do singular, tanto do plural, como a gente, porque não serão todos os temas do Enem, né, que darão essa oportunidade aqui da pessoa tratar como nós. Escreva o indivíduo, tá certo? Ah, mas eu quero ser caráter pessoal, é a própria pessoa, então, você põe o indivíduo, tá certo? Então, como eu falei aqui, não use nós como a gente, pois será elemento nulo, lembre-se de que é necessário não usar a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural, que nós já comentamos isso, tá, dentro do texto dissertativo argumentativo. Se você quer se referir ao indivíduo, então, você coloca lá mais de uma pessoa, a sociedade, tá, se referindo a nós, você não faz parte da sociedade, tá bom? É apenas uma pessoa, ao invés de colocar ele, coloca o indivíduo, tá certo? Então, continuando aqui, cabe reforçar que o agente vai equivaler a um elemento válido, independente de quantos ou quais deles sejam identificados na mesma proposta, já falei com vocês, né, como vimos no quadro anterior. O que vai acontecer, então, quando você não consegue identificar esse agente, você vai ter o elemento nulo. Vamos ver alguns aqui, tá, que foram agentes nulos. Alguém, ninguém, alguns, uns, uns e outros, você. Verbos no imperativo também, desde que não haja vocativo que identifique a gente. Cuidado pra, na proposta, você não fazer aquele tom de planfletagem, né, como eu coloquei aqui, ó, ficar dando ordens, né, faça isso, não sei o que, isso não é do texto dissertativo argumentativo. Ah, esse é tom de propaganda, tom de panfletagem. Certo, pessoal? Não inventem, tá, que às vezes é um calor lá, dependendo do tema, a pessoa, vamos fazer, vamos acontecer. Não é assim que funciona, tá bom? Então, pessoal, eles são considerados elementos nulos porque a gente não consegue identificar, tá certo? Alguém, alguém quem? Tá certo? Então, outros exemplos aqui, ó, de agente novo. Talvez a solução seja a autoconsciência, você deve fazer o filtro, tá, esquece, liberte-se dessa manipulação, aqui você tem o tom, né, do imperativo, o tom da panfletagem que eu falei com vocês, certo? Então, quando a gente não é marcada textualmente, significa que não há gente na proposta, aí você perdeu, né, esse elemento para constar lá na sua nota final, tá certo? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.